Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver vai ficar, se Deus quiser iria adquirir e isso vocês não tenham dúvidas nenhuma. E gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então gente, vamos aqui as nossas resenhas sem muitas delungas, não é verdade? Vamos falar mais uma vez aqui gente, sobre a família jeito louco de ser, né? Sobre a família jeito mentiroso de ser, jeito preguiçoso de ser e por aí vai, né? São vários adjetivos pra eles. Eu não estava sabendo, não tinha visto esses stories, né? Alguma das meninas aqui do nosso canal falou. Mica, o Rezonaldo tá desejando mal pras pessoas. Aí ela me mandou um link, né? Dos stories que tem aqui no YouTube, que postam stories dele. Gente, eu fiquei passada, passada. O homem tava super revoltado porque a vida dele agora só é viver revoltado com revolta. E então, ele tava desejando lá que as pessoas, segundo ele, né? Que as pessoas só morriam gente bom, gente ruim, não pegava coronavírus. E, gente, nem posso falar esse nome aqui, desculpa. Mas eu não vou editar, não. Vou deixar assim mesmo. Falou que gente ruim não morria, que gente ruim não pegava, que gente ruim era pra pegar e vinha óbito. E que só morria pessoas boas, né? Segundo ele. Mas quando ele diz que só morria pessoas boas, ele... Ele tá ferindo, gente, muita gente. Tá rogando praga em muita gente, né? E ele se referiu a uma mulher. Eu não sei que mulher é essa. Não sei se é agente do nosso canal ou se é outra pessoa, né? Porque várias pessoas fazem resenhas dele. E ele tava desejando mal, gente. Diretamente mesmo. Tava desejando que a pessoa pegasse e viesse a óbito. Aí eu pergunto pra você. Uma pessoa dessa abre a boca pra falar de Deus? Uma criatura dessa nunca foi de Deus, gente. Nunca foi de Deus. Nunca foi. Nem ele, nem a mulher. E eu digo uma coisa. A pessoa fica rogando praga nos outros. Jogando praga, gente, nas pessoas. Isso é muito feio. Isso é muito mesquinho. E depois vem falar no nome de Deus. Lava a boca com água e sabão. E água sanitária também. E depois passa álcool. Pra poder falar no santo nome de Deus, né? E jogando praga, gente, nas pessoas. E ainda fica com o nome de Deus na boca. Tá repreendido em nome de Jesus, né? Que toda praga que ele jogou, seja em quem for, que seja repreendido. Gente, como é que pode uma pessoa falar uma coisa daquelas? Ele tem mulher. Ele tem filhos. Tem ele mesmo, né? Quando o castigo vier, gente, aí a pessoa tá se perguntando. Ai, o que que eu fiz a Deus? O que que eu fiz de ruim? Rogou praga nas pessoas, né? Gente, eu só sei que eu fiquei chocada e arrepiei dos pés à cabeça, né? Quem me conhece sabe que eu sou médium. Eu sou uma pessoa que sou muito sensitiva, né? E não vou falar mais sobre isso aqui, não, gente. Porque o negócio de espiritualidade é muito complicado de se falar. Mas que o Reginaldo extrapolou, extrapolou e muito, viu? A pessoa desejar que a outra pessoa pegue Covid, né? Covid, gente, não é pra falar, nossa, falei de novo. Ah, não sei porquê, gente, que o YouTube diz que não é pra pessoa falar. Então, eu achei um absurdo, gente. E outra coisa, ele ficou possesso porque perguntaram se ele é ex-presidiário. Todo mundo sabe que corre na internet o boato que o Reginaldo já foi preso sim. Não me atrevo a vir falar o motivo porque senão nosso vídeo fica com restrição. Mas todo mundo comenta na internet que ele já foi preso sim. Inclusive, já teve algumas pessoas que entraram em contato comigo. Por que que eu não fiz vídeo sobre isso? Porque a pessoa não me deu provas disso, entende? Mas eu até já joguei algumas indiretas, né? Aqui no canal. E se... E por que que ele se doeu tanto, gente? Por que que ele se doeu tanto? Né? Por que que o Reginaldo se doeu? Então, entendedores entenderão, né? O que que o Reginaldo tá falando. E ele, gente, ele é a mulher que quando falam alguma coisa deles, o nariz dele fica em termos de explodir. Parece nariz... Ah, sei lá, gente. Fica enorme, sabe? O cara fica bufando. Ele... Tanto ele como ela. Se a pessoa tem um canal no YouTube, mostra a vida. Gente, mostra a vida. Só falta mostrar o útero. E não quer ser comentado. Então, meu amor, fecha o canal, tá? Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa pública. E mais você cresce, mais teu canal é grande, mais... Mais comentada você vai ser. E principalmente quando você faz coisa errada, né? Como essa família aí. Que essa família aí, meu Deus do céu. Toda semana é uma polêmica diferente. Toda semana é uma polêmica diferente. E a outra só vive entortando a boca, né, gente? Nossa! Muita gente... Ah, e não adianta eu dizer que não foi? Que... Ah, gente, ele ainda falou que a pessoa que diz que ele já foi ex-presidiário deve ter sido com o filho dela. Eu acho que foi isso que ele disse. Mas ele falou isso, gente, ironizando, sabe? Querendo dizer que se o filho da pessoa não foi preso, então ele também não foi isso que ele quis dizer. Mas vocês acham, gente, que o Reginaldo ia abrir um vídeo e dizer... Nossa, gente, eu fui preso. Vocês acham mesmo que ele ia fazer isso? Mas é claro que não, gente. O cara nunca ia falar isso. Aí tem gente que diz assim... Ah, mas o Reginaldo é novo demais, gente. Ele não é só novo, não. O Reginaldo tem muito mais de 30 anos. Ele não é velho, mas também não é nenhum menino, né? Não é nenhum menino. Se é verdade ou não, gente, mas que o homem ficou possesso, ficou. E quando você diz alguma coisa com a pessoa e ela fica com muita raiva, sabe? Porque ele fica com raiva. Ele não vem abrir só pra chamar audiência de maneira nenhuma, gente. Abriu só pra chamar audiência, não. Ele vem, o cara chega, vem com o nariz, né? Bufando assim como um boi. Ela gosta... Agora a mulher dele, a Anne, ela gosta de polêmica, sabe? Ela gosta de se vitimizar entre outras coisitas e tal. E lembrando que nenhum dos dois, gente, são santos. Nenhum dos dois... O pai da Anne, eu não sei se vocês sabem, gente. Ele é usuário, né? As pessoas também comentam que ele já foi preso. Também não sei dizer se é verdade ou não. E, gente, assim, falando aqui em um assunto. Ela tá demorando a ficar grávida de novo, né, gente? Tá demorando, né? Pra ganhar visualizações. Quando as visualizações estiverem lá embaixo. Aí talvez ela pense, né? Quem sabe, né, gente, se não tá tentando? Porque eu não sei onde é que aquela mulher tá com a cabeça, gente. Nossa. E outra coisa. Vocês acham, gente, uma coisa que eu tenho observado. Vocês acham que ela limpa aquela casa grande daquele jeito sozinha? Mas é claro que não, gente. A maioria dessas YouTubes, todas têm diarista, sabe? A maioria tem diarista. As diaristas limpam e elas ganham os créditos, né, da limpeza. Mas porque o que adianta a pessoa mentir? Porque uma hora ou outra a verdade vai aparecer, né? E quando aparece, esse pessoal fica fazendo de conta que não tá acontecendo nada. E lembrando, gente, que o vídeo de hoje foi falando sobre o Reginaldo, né? Reginaldo, todo mundo diz que o Reginaldo foi preso. Mas o Reginaldo diz que não foi preso coisíssima nenhuma. Então, vamos esperar a cena dos próximos capítulos, né? Então, fica o Dita pelo não dito. E sobre ele rogar praga nas pessoas, dizendo que as pessoas deveriam... Ele quis dizer que as pessoas deveriam pegar e falecer de Covid, né? Essas pessoas que criticam eles. Tchau, tchau, gente. Beijão.